Arma rede na baranda Faço um bom de água Acabou com a cantarola Não é o céu conforme eu aprendi Mas se Deus achar por bem Pode me deixar aqui Quando vai chegando a noite A natureza desmaia O sereno vem caindo Na folha da samabaia Eu vou na biquinha d'água E tiro o suor do rosto Esperando a colidinha Temperada com bom gosto Não é o céu conforme eu aprendi Mas se Deus achar por bem Pode me deixar aqui Chamo a lua pra cantiga Ao som da modinha boa E misturo a cantoria Com os bichos da lagoa Urutal canta doído Sapo, boi, marca o compasso Afinados no bordão Da viola nos meus braços Não é o céu conforme eu aprendi Mas se Deus achar por bem Pode me deixar aqui Noite alta vou dormir Para acordar bem cedinho Pois não perco a alvorada Do cantar dos passarinhos Para me desejar bom dia Coroar o meu sossego Eu recebo a visita Do coitelinho azulego Não é o céu conforme eu aprendi Mas se Deus achar por bem Pode me deixar aqui Pode me deixar aqui Do coitelinho azulego O kalau é marido